Música Salve amantes digitais ligados no canal Invest Card, eu sou Irelto Barbosa e sejam todos muito, mas muito bem vindos Mais um vídeo aqui nesse canal, cheguei mais depressa do que um Pix E hoje a gente vai fazer aqui uma pequena comparação entre 3 cartões Sendo eles, Banco Inter, que é um cartão Gold, no meu caso, o meu é Gold A gente tem o cartão do C6 Bank, que no meu caso é da variante Internacional, se eu não me engano Eu acho que ele é Internacional, que é o cartão Standard, né? E temos um outro cartão Gold aqui, que é o Trig Gente, qual desses 3 cartões, se é que você tem os 3, não sei se você tem também, tem que saber Mas qual desses 3 cartões você sente mais confiança? Não vou falar aqui nem apenas nos méritos e nos contras de cada um Porque nesse meio aqui só temos um, que tem anuidade, né? No meu caso, apenas o cartão Trig Mas qual que você sente mais confiança dentre esses 3 cartões? Sendo 2 Gold e o do meio aqui, que acredito que seja um cartão Standard Que eu acho que está na mesma categoria de um cartão Internacional, acredito eu E me corrijam se eu estiver errado, pois ele não é um cartão Gold, né? Vamos lá! Antes de começarmos este conteúdo, quero pedir para você que não é inscrito Que se inscreva no nosso canal Ative o sininho para receber sempre nossas notificações E ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui E vamos lá! Então gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre esses 3 cartões E também para a gente falar sobre esses 3 cartões A gente precisa falar sobre as instituições que tem por trás de cada uma delas E a gente vai começar aqui pelo Banco Inter, né? Que é considerado por muitos como o melhor banco De verdade, o banco de verdade, o melhor banco é o Inter Só, pessoal, que a gente também tem a instituição C6 Que foi lançada há pouco tempo atrás E que já tem quase o mesmo pé de igualdade com o Banco Inter Eu falo nos termos de valor de mercado E tantas outras opções Ainda mais com a aquisição da JP Morgan Se tornou uma instituição mais forte no mercado Já a Omni, que é o Banco Omni Que administra o Trig Não é tão falada, não é tão conhecida Acredito que seja um pouco inferior aos demais No quesito tamanho, quantidade de clientes e tal Mas eu não consigo olhar para esse cartão aqui E ver ele com uma qualidade menor do que esses outros dois cartões Que nós estamos passando Que eu estou comparando aqui nesse momento Lembrando que nós temos um cartão aqui, Gold Que é da variante Gold Tem os benefícios do Gold O Inter também é uma instituição que lança muitas funcionalidades Ele lança muitas opções Por exemplo, você tem cashback no pagamento com débito em conta Tem um aplicativo que é completasso Tem tudo ali dentro que você imaginar Tem Intershop, Interpag Um mundaréu de coisas Então, por esse motivo Eu acredito que esse cartão aqui Ele tem uma qualidade muito superior aos demais Porque primeiro tem tudo aquilo que você precisa Como assim, Raul? Que é, não tem anuidade É um cartão que tem uma segurança muito grande A segurança desse cartão é uma segurança muito grande Nunca me deixou na mão O aplicativo do Banco Inter Sem sombra de dúvidas É um aplicativo muito moderno Muito trabalhado Eles trabalham a cada dia Para melhorar o aplicativo Tudo o que você precisar tem dentro do aplicativo Então, pessoal Se você for agregar essa questão Ah, Raul, mas você está falando de cartão E não dos aplicativos dos bancos em si Pessoal, o que seria de um cartão Se um aplicativo do cartão não fosse gerenciável Seria uma bosta Você concorda comigo? Então, para um cartão ser bom As opções que trabalham por trás do mesmo Também tem que ser bom Não basta ter um cartão Tem que ter um aplicativo gerenciável Um aplicativo que tenha diversidades E isso, para mim O Banco Inter Ele é mais completo de todos os três Isso significa dizer que é o que eu mais gosto E aqui eu estou falando de gosto pessoal É o que você mais gosta O que você mais utiliza Não Aqui eu já estou falando de gosto pessoal Eu, particularmente Particularmente Isso aqui é uma particularidade minha Não tem nada a ver com as opções que eu falei Eu estou sendo profissional Primeiro eu falei para vocês Sobre o profissional O lado da instituição Inter Ser completa E agora estou trazendo a minha opinião particular Para mim O melhor O que eu me sinto mais O cara E que mais gosto de utilizar Mesmo tendo a anuidade desses três É o Trig E dos três também É o que tem Para mim O menor limite No meu gosto pessoal Eu gosto muito mais desse carinha aqui Do que o do Banco Inter Mas se eu tiver os três Utilizando os três Se eu tiver os três na minha carteira E nunca ando com os três Geralmente Quando eu vou sair Para determinado tipo de coisa Eu levo um deles Quando eu estouro esse aqui Aí eu parto para o Banco Inter E o C6 Bank dos três Para mim É a última opção Por que pessoal Dos três É aquele banco É aquele cartão Que já me deixou na mão duas vezes E que se eu não tivesse outro E eu não aconselho ninguém Que tenha mais de um cartão Andar apenas com um Porque possa ser que isso aqui Dá problema E você vai passar vergonha Ok Por outro lado pessoal Em segundo lugar Nesse mesmo quesito Que eu julguei o Inter A gente tem o C6 Que também é um banco muito bom Não te cobra anuidade No cartão pelo menos Nesse cartão que eu tenho Não cobra anuidade Ok Tem uma conta muito boa também Apesar de que tem os seus problemas A referente a suporte É um pouco complicado Tem muitas as questões De bloqueio de conta De encerramento de conta Tudo isso daí A gente tem que levar em consideração Também uma instituição muito boa Que por esse quesito Sendo um banco Completo também Ele No quesito profissional Que eu estou trazendo para vocês As informações Ele também fica em segundo lugar Mas No meu conceito Para mim Ele é No meu conceito Pessoal Ele fica em último Porque eu tenho esse carinha aqui Que ele é de uma qualidade Monstra Gente E faz juiz sim A anuidade que eu pago dele Porque Nunca me deixou na mão E vamos falar em outra característica Desse cartão aqui Que muita gente não sabe Mas é Variante Gold Ele tem uma característica Muito boa Não sei se é para todo mundo Mas pelo menos Para mim Quando eu acabo O meu limite Ele ainda Deixa passar aí Quase o valor Metade do valor Do limite Que eu tenho Nesse exato momento Ele ainda passa Ou seja Eu não tenho aquela preocupação Meu limite é 3 mil Está faltando o que? 500 reais Para encerrar o limite Eu preciso pagar Uma conta de 700 Posso utilizar o Trig Tranquilo Porque eu sei que vai passar Isso vai acontecer No Inter Não aconteceu Já Tentei fazer esse tipo De pagamento E falava que O meu saldo Era insuficiente A mesma coisa aconteceu Com esse carinha aqui O meu saldo É insuficiente E esse é um dos fatores Que faz com que eu goste Bastante Do Trig Por que? Porque ele não tem aquela questão De você estar Ativando a avaliação emergencial De crédito Automático Gente Automático Seu limite chegou no final Ele manda um e-mail Dizendo Você já utilizou 90% do seu limite Mas fique tranquilo Porque a gente vai disponibilizar mais Aí você olha Debaixo do limite Que já foi estourado Ele disponibiliza mais Pelo menos para mim Quase metade Do valor do limite Que eu tenho atual Então isso para mim É muito bom Ok? Eu estou falando Nos termos Pessoal Agora na questão De ter mais benefícios É claro que dos três Ele é o mais fraco Por que? Porque primeiramente Aqui a gente ainda não tem Uma conta digital Para você pagar essa conta A fatura do Trig Você precisa de um outro banco Ou Inter Ou C6 Ou Itaú Ou Banco do Brasil Ele não oferece Os mesmos produtos No caso a Omni Que é dona da Trig Não oferece Os mesmos produtos ainda A gente está na esperança Do lançamento Do banco digital Da Omni Que vai ser Englobado Vai ser misturado Com o cartão Trig A gente está nessa esperança Porque eu sei Que vai somar muito Vai agregar muito E vai dar muito mais visibilidade A esse cartão aqui Que hoje muita gente Não dá nada por ele Tá bom? Então nesses quesitos Primeiro colocado Eu tenho Banco Inter Por ser um banco completo A gente falou aqui No conceito de ter Um cartão De ter uma estrutura Uma segurança De ter opções Dentro do próprio aplicativo Um aplicativo organizado Que funcione E nesse caso O Inter é imbatível Tá ok? Nesse caso O Inter é imbatível Em segundo lugar A gente tem C6 Bank Que tem um aplicativo Que já é organizado Vem se organizando Ao longo do tempo É menos feio O aplicativo Já é um pouco mais organizado Do que no princípio Que era muito feio Branco Hoje eles colocaram Aquele pretão Que está muito mais Parecendo aí Um aplicativo De alta renda Né? Desses aplicativos De cartões de alta renda Muito mais complexo É opções de investimento Conta global Conta isso Conta aquilo Te oferece muito mais opções Dentro do seu aplicativo Então nesse caso Não posso deixar ele Ser o último Ele tem que ser O segundo colocado Mesmo não sendo perfeito E a Trig Fica em último lugar Nesse sentido Mas no gosto pessoal Para mim Trig Primeiro lugar Segundo Banco Inter E em último Vem o C6 Bank Tá bom? Deixa tua opinião aqui embaixo Sobre o que você acha Você tem esses três cartões Qual o melhor Qual o seu xodó Que você mais utiliza O que você mais É... Ele nunca sai da sua carteira No meu caso aqui pessoal Trig só sai da minha carteira Quando estoura Quando o limite vai embora Ele sai Não fica arregando Porque eu tenho muito cartão Às vezes eu Tenho que revezar Então eu quis trazer Para vocês aqui Esse vídeo Esse pequeno comparativo Entre esses três cartões Que no momento São os meus três cartões Com o maior limite Ele é o do qual O maior limite dos três C6 Inter E depois Trig Tá ok pessoal? Então são os meus maiores limites Tá ok? Também tinha o cartão Clique Só que o clique Eu não quis colocar junto com eles Pelo simples motivo de É... Não ter Um limite parecido Né? Porque o meu limite Foi aumentado provisoriamente E acho que em fevereiro Volta a ser 1500 Então por esse motivo Eu não coloquei o clique Deixe sua opinião aqui embaixo Se você quiser ajudar a gente também Você pode mandar sugestões De vídeo para esse Esse Instagram aqui E eu vou dar os créditos Para você aqui Tá bom? Então muito obrigado Até o próximo vídeo Fui